Música O Rio de Janeiro pode ter um programa de apoio à defesa civil dos municípios com menos de 25 mil habitantes. O Estado deve oferecer suporte técnico e físico para atender a população destes locais, principalmente em episódios de desastres naturais. Esse foi um dos projetos que recebeu parecer pela constitucionalidade na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira. O projeto de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que preside a CCJ, tem o objetivo de oferecer amparo aos pequenos municípios atendendo demandas da população de forma rápida e eficiente. Para isso, devem ser instalados pontos permanentes nas cidades com o apoio e coordenação conjunta da Secretaria Estadual de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar. Participei ativamente ao lado do governador Cláudio Castro naquela ocorrência, na incidência da tragédia em Petrópolis. E a partir dali ampliamos o diálogo com outros secretários municipais de defesa civil que relatam basicamente a mesma questão. As defesas civis municipais não têm os equipamentos necessários, aí eu falo de viaturas, de carros, de materiais mínimos e indispensáveis para que ela possa exercer a sua missão. A partir desse projeto de lei, que cria e estabelece um programa, a gente permite que o governo do Estado possa ajudar essas defesas civis municipais e aí a limitação é de municípios de 25 mil habitantes, são municípios de menor orçamento. E a partir daí, vincular, e o projeto vai ser ampliado também, com a emenda que vai receber o plenário, que ele possa ser ampliado e, por exemplo, recursos oriundos da Loterge, que hoje já fazem aquisição de ambulâncias, possam também adquirir viaturas para as defesas civis. O deputado Rodrigo Amorim também foi relator de um projeto do deputado Samuel Malafaia que obriga hospitais públicos, unidades de saúde, instituições conveniadas e postos de vacinação a aplicarem vacinas que fazem parte do Plano Nacional de Imunização nos imigrantes estrangeiros, mesmo que eles estejam sem documentos. O projeto, considerado constitucional, recebeu emendas e vai ser analisado em plenário. É dever do Estado, eu falo Estado, Lato Senso, dispor a vacina para quem queira tomar. Na realidade, não pode haver entraves burocráticos para aquele que deseja tomar a vacina e não pode tomar porque tem um problema na documentação. É uma questão de saúde pública, obviamente respeitando o desejo de quem quer tomar a vacina e no caso dos imigrantes é absolutamente legítimo a Assembleia. Aqui na CCJ a gente aprovou, vai a plenário, eu tenho convicção que é uma pauta relevante que vai ser aprovada no plenário da Assembleia. E também recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas um projeto do deputado Luiz Paulo para que doadores de sangue frequentes possam ter gratuidade em eventos apoiados pelo poder público. O doador de sangue não pode doar para se receber nenhum tipo de benefício, quer seja pecúnia, quer seja qualquer benefício que monetarize essa doação de sangue. Então o projeto não está tratando disso, ele está tratando de um show que tivemos aqui da cantora Ludmilla, que exatamente fez uma promoção e os bancos de sangue gostaram muito. Então eu estou me referindo a quem já é doador sistemático, que tem essas continuidades de doação. Hoje já se admite, inclusive, que um doador de sangue possa fazê-lo de três em três meses. Não é comum, mas se admite. Ou de seis em seis, ou pelo menos, no mínimo, uma vez por ano, que esses possam ser assambarcados pelos grandes espetáculos.